Segundo a polícia, o motivo seria dois reais. Mãe e filha queriam que esse catador devolvesse esses dois reais. Foi aí que começou essa discussão. Elas agrediram, então, esse catador, levando ele à morte. A mãe com 38 anos e a filha com apenas 22. As duas foram presas, suspeitas desse crime, pelo grupo de investigação de homicídios lá da cidade de Valparaíso. Esse catador era um homem muito conhecido na região. Ele sempre andava com a bicicleta bastante enfeitada. Por isso e por esse motivo, esse crime, olha a bicicleta dele aí, causou revolta em toda a cidade. O catador se recusou a devolver esses dois reais porque, segundo ele, mãe e filha usariam drogas. Daqui a pouco nós vamos voltar, então, trazendo mais detalhes dessa prisão. Mãe e filha sendo aí presas, suspeitas de um homicídio. As autoras teriam invadido a residência da vítima e solicitado que a ética entregasse a quantia de dois reais. Ante essa solicitação, a vítima se recusou a entregar esses dois reais, pois acreditou que elas usariam esse dinheiro para adquirir substâncias entorpecentes. Após a recusa, as autoras agrediram a vítima com pontapés, chutes, chegaram a jogar a própria bicicleta da vítima em cima da vítima, e que conseguiu se desvencilhar e ir para a rua. A vítima passou cerca de dois, três meses internada por decorrência das complicações inspiratórias que teve e veio a falecer. A gente ainda não conta aqui no inquérito policial com o laudo de exame cadavérico, então a gente ainda não finalizou as investigações, mas a princípio, com o relatório de atendimento médico, a gente está trabalhando com o homicídio, posto que as complicações, ao que parece, estão vinculadas às agressões que a vítima teria sofrido. É um absurdo, principalmente quando isso vem de duas mulheres. Choca ainda mais ver que elas foram capazes de fazer uma coisa dessa. Eu vou falar de um assunto agora, gente. A gente estava ali na produção e o Eurico ficou praticamente a tarde inteira por conta desse assunto, insistiu com o Tayroni, falou Tayroni, vamos trazer esse assunto, vamos ajudar esse pessoal. O que aconteceu? Um incêndio destruiu um carro de um homem, ele é comerciante, e ele trabalha com massa de milho. Sabe aquelas pessoas que vendem massa de milho para quem quer fazer pamonha, para quem vai usar em casa? Pois é, ele usa esse carro para vender massa de milho. Eu vou falar com a Mônica Novaes, ela tem os detalhes dessa história. Ô Mônica, que tristeza, hein? Sim, Natália.